Fala aí rapaziada, bom, fiquei um mês sem postar vídeo aqui no canal, o motivo disso foi porque eu estava com um problema no HD do meu computador, mas agora já consegui recuperar ele, então vou voltar a gravar vídeos pra vocês, no vídeo de hoje organizei um amistoso com os inscritos do canal, o mapa em que eu estava era um pouco pesado pra gravar no meu PC, tava rodando a 30 FPS, mas mesmo assim resolvi continuar gravando e trazer o vídeo pra vocês, então se gostou não esqueçam de deixar o like pra ajudar no alcance do vídeo, comentar e se puder compartilhar o vídeo com seus amigos, e caso você queira participar desses amistosos que eu faço, é só entrar no servidor de inscritos do Discord, lá você fica por dentro de quando vai sair vídeos, e também quando eu for organizar os amistosos e outras coisas. E por último queria pedir pra vocês se pudessem usassem meu código no kawaii ou no TikTok iria me ajudar muito. Bom agora deixa de enrolação e fiquem com o vídeo. se inscreva no canal! Obrigado. 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 Obrigado.